E aí galera, aqui quem fala é BulletBanonXZ, esse aqui é o meu canal, e bem, hoje eu vou contar uma história, tá ligado, o que aconteceu quando eu era moleque, que foi o dia que eu apanhei dormindo e nem vi, tá ligado, foi tipo assim, eu tava nas férias, tá ligado, e eu tinha saído com minha mãe, tá ligado, eu e minha mãe meio que viajamos pra casa de uma amiga dela que tinha alugado uma casa na ilha, não sei exatamente como era, porque eu era moleque e eu tava pouco se fudendo pra isso, mas enfim, o que aconteceu? O lugar era maneiro, tá ligado, eu me lembro até hoje onde era o lugar, era um lugar chamado Ponta de Areia, e tipo, a gente foi pra esse lugar, praia, coisa e tal, tinha um bocado de moleque na rua, então a gente se juntava assim, ficava brincando, era um lugar maneiro, tá ligado, muito top, muito da hora, mas aí, tinha um problema, claro, tinha que ter um problema nessa porra, tá ligado, o lugar tinha barata pra caralho, velho, puta que pariu, nunca vi na minha vida um lugar com tanta barata, E tipo, não era que a casa era suja, tá ligado, a casa era limpa, coisa e tal, mas a barata surgia tipo de noite, não de dentro de casa, as baratas vinham de fora, tá ligado, eu não sei como era aquela porra não, velho, mas tipo, quando dava de noite, velho, tinha um matagal assim, mais ou menos, e lá pro fundo tinha uma pousada abandonada, tá ligado, eu não sei como era, de onde que exatamente vinham as baratas, Mas a casa era de frente pro mar, tá ligado, e de vez em quando apareciam umas baratas estranhas, tipo, umas baratas cascudonas, coisa e tal, mas o lugar tinha barata pra se fuder, mas aí o que acontecia, tá ligado, no primeiro dia que a gente dormiu lá, eu dormi de boa, a gente até então não sabia que tinha esse surto de barata à noite, e tipo, de dia não aparecia barata nenhuma, de noite aparecia, tá ligado, então eu dormindo lá, de repente eu tô vendo o bagulho subindo na minha perna, tá ligado, E quando eu vejo um baratão lá na minha perna, tá ligado, eu peguei com a mão mesmo, tá ligado, no susto, tá ligado, eu peguei com a mão, rumei longe, tá ligado, e falei, mãe, olha barata, aí minha mãe levantou toda zoada assim, tadei, cadêi, pegou o chinelo e matou, aí na mesma noite apareceu tipo umas três baratas, tá ligado, eu falei, puta que pariu, esse lugar aqui, esse lugar aqui tá me dando medo, tá ligado, barata pra todo lado, puta que pariu, não posso nem dormir em paz, aí tá, chegou, segundo dia, tá ligado, e aí a pessoa fez o que, a pessoa na hora de dormir tacava o bagulho, tá ligado, tacava o bagulho, coisa e tal, ia dormir, no segundo dia eu fui dormir, coisa e tal, aconteceu praticamente a mesma coisa, ela vem barata, tá ligado, de noite a gente ia lá dormindo, e eu ficava assim, pivete, ó, olhando de um lado pro outro, tá ligado, eu não conseguia dormir, tá ligado, eu ficava, porra, vai vir barata aí, velho, eu vou dormir, a barata vai vir e sentar na minha cara, tá ligado, porra, vai, eu mordei meus berços, tá ligado, eu ficava só pensando nessas noiadas aí, porque eu tinha um medo, tá ligado, vai que eu tô dormindo, a barata vai lá e me morde, faz alguma coisa, não sei, mas enfim, no segundo dia eu teve baratinha também, apareceu umas outras, matou, coisa e tal, mas aí, pivete, chegou no terceiro dia, tá ligado, puta que pariu, eu já tava como, eu já tava muito doido, eu já tava assim, caralho, barata de noite, hora de dormir, barata, eu já associava as coisas, eu já ficava assim, puta que pariu, então, a mulher lá comprou o bagulho, tá ligado, sabe aqueles bygone, não sei se é bygone, hayden, sei lá, dessas, dessas marcas aí de mata inseto, tá ligado, é tipo um bagulho em espiral, que você queima, e sai uma fumacinha, e isso mata muriçoca, barato, o caralho que for, tá ligado, esses insetos aí, e botou essa parada, então eu fiquei, caralho, não vai ter barata, eu acho, né, que o bagulho fica aí a noite toda agindo, então, provavelmente, essas baratas aí não vai aparecer, velho, aí, velho, eu fui dormir, tá ligado, e quem disse, velho, e o problema dessas porra, tipo, não disse que se falar no dia anterior também tinha botado isso, mas o problema dessa parada que você queima e fica lá infinito, queimando a noite toda, é que nessa casa, o telhado era, tipo, na telha mesmo, tá ligado, não tinha forro nem nada, e as baratas que estavam no telhado caíam do telhado na gente, tá ligado, tipo, a gente tava dormindo de boa lá, de repente, a barata caía do telhado, velho, eu falei, caralho, velho, o bagulho aqui tá foda, tá ligado, mas é o que aconteceu, o que rolou no título do vídeo, tá ligado, eu tava lá dormindo de boa, tá ligado, eu tinha finalmente pegado no sono, porque eu tava firmemente, assim, não querendo dormir por causa das baratas, mas eu dormi, tá ligado, e eu dormindo lá de boa, tá ligado, teve uma barata que subiu em mim, eu dormindo, tá ligado, e minha mãe viu, tá ligado, e minha mãe pegou o primeiro chinelo que ela viu na frente e tacou nas minhas costas, velho, e não foi uma batida meio fraca, não, o Pivete, que tava lá, que era o filho da mulher, disse que minha mãe pegou o chinelo com o gosto assim e fez pá, chega e fez zoada, tá ligado, e eu não acordei, Pivete, eu não acordei, eu só acordei no outro dia, tá ligado, sem saber de nada, nem sabia que tinha rolado barata, que eu tinha dormido de boa, nem sabia que tinha rolado barata, coisa e tal, tá ligado, então, acordei tipo assim, porra, legal, o meu seu dia não tem barata, aí o moleque tava lá, olhou pra mim e falou, velho, você, você não acorda mesmo não, né, velho, você dorme que nem uma pedra, aí eu falei, caralho, o que foi que aconteceu, ontem se uma barata subiu em você, e sua mãe largou uma chinelada em você e você nem acordou, Pivete, eu falei, caralho, é mesmo, vai matar a barata em mim, velho, e eu fiquei meio assim, porra, eu não acordei, caralho, que sono, filha de uma puta, também eu tava evitando dormir, eu dormi e eu apaguei, tá ligado, e tipo, eu só fiquei com um pouco de nojo porque matou a barata em cima de mim, tá ligado, mas fazer o que, pelo menos eu não acordei, porque o que o coração não vê, os olhos não sentem, tá errado isso aí, o que os olhos não vê, o coração não sentem, é isso, então, tacou a sandalhada em mim, tá ligado, se eu dormir, fudeu, eu demoro, é só pra dormir, mas se eu dormir, fudeu, pode cair a casa em cima de mim que eu não vou ver, tá ligado, eu vou morrer sem saber, e se eu não me engano, a gente não passou de ter dia naquele lugar, daí a gente ficou, puta, esse lugar tá foda, eu fiquei enchendo o saco pra ir embora e minha mãe foi embora, tá ligado, e olha que minha mãe nem queria ir embora, tá ligado, eu só fui embora porque eu fiquei enchendo o saco pra ir pra casa, que eu não aguentava aquela porra, mas enfim, galera, é isso, essa foi a história, tá ligado, porra, eu lembrei dessa história ontem, assim, do nada, tá ligado, tipo, veio na minha mente, eu falei, porra, nossa, aconteceu essas paradas aí, né, acho que eu vou contar lá, então é isso, eu sou BulletBaronX, esse aqui é o meu canal, valeu pra assistir, é nóis e tchau!